Namastê pessoal, estamos aqui direto da praia do armadeiro, nossa ponte do surf e hoje o tema é sobre maré, plasma e menstruação aqui é onde estão as barracas, se vocês forem ver e a gente está meio que lua cheia e tal, então aqui está um pouco o pico da maré cheia dá pra ver aqui até onde a maré chegou hoje quando ela estava, a maré cheia tipo 5 da manhã ou qualquer coisa assim agora são umas 10 e 40, 10 e 50 é o pico, digamos assim, o vale da baixa então está aí a galera ali no surf lá embaixo e olha os 2 metros e meio de maré que faz diferença, isso daqui tudo estava embaixo d'água quando estava na maré cheia hoje e a gente vai dar uma caminhadinha pra um lugar que vocês vão poder ter um pouco a noção da coisa como é um pouco mais interessante vocês verem o surf do que eu eu falo um pouco e vou deixando assim vocês acompanhando o surf bom, então, quanto mais, isso, digamos assim, é um fato, não aí eu vejo, mas vai lá quanto mais a gente está perto da linha do Equador mais a água, digamos assim, por uma questão de velocidade de rotação da terra porque no Equador ela roda mais rápido do que no polo mas a maré tem esse efeito descomunal eu não sei se vocês já vieram no Nordeste ou alguma coisa assim todos esses lugares do mundo aonde tem praia perto da linha do Equador aqui em Tibau do Sul, que o pessoal chama de pipa, né? está a 6 graus ou 8 graus, alguma coisa assim, acho que é 8 da linha do Equador, então basicamente é bem na linha do Equador opa, e vento venta bastante hoje eu não estou ventando tanto, mas então, na mesma forma como a terra pulsa, a maré entre a lua cheia e a lua nova tem essas grandes, absurdas, né? diversões entre um e outro no corpo humano, de todo mundo, mas principalmente no corpo da mulher a gente pode considerar que o período fértil opa, olha aí, vindo mal o período fértil é o período aonde está, digamos, a maré cheia no corpo da mulher e o período menstrual é o período aonde está a maré vazia então, entre uma coisa e outra essas coisas têm que ir de um lugar para o outro então, por exemplo, a gente está indo lá da barraca até o lugar ali da ponta onde vai dar para ver um pouco a diferença da maré de uma forma um pouco mais evidente então, quando o corpo da mulher termina a menstruação ele está na baixa da maré que nem estamos aqui, olha, isso daqui, galera fica tudo debaixo d'água mas bem debaixo d'água mesmo dá para surfar aqui, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia essas pedras todas, elas desaparecem a água, ela às vezes bate nessa parede aí mais amarronzada, né? aqui estamos no mar de sargaço então, no período onde a mulher terminou a menstruação o corpo, ele está fraco relativamente, comparativamente de plasma, de maré então, nesse período o corpo da mulher, ela, digamos assim inverte a chave e ela passa do período da lua cheia para a lua nova e da lua nova para a lua cheia ou seja, da maré vazante que é mais ou menos agora quando a gente está gravando esse vídeo aqui a gente vai chegar ali no na beirada, ali daqui a uns 5 minutos no lugar que é nem é acessível quando a maré está cheia opa então, quando está no final do período da menstruação a mulher, ela está com pouco plasma a situação está assim, ressecada comparativamente é um período onde o corpo humano perde muito muita energia vital muito sangue principalmente pessoas que têm uma menstruação mais intensa isso é fácil de perceber bom aí, durante os 14 dias depois da do término da menstruação 12, 14 dias é o período onde o corpo ele está enchendo de plasma por quê? porque a vida acontece dentro da água no caso no caso útero então, para existir vida é preciso que haja um oceano para a vida acontecer e esse oceano para a vida acontecer acontece na medida em que o corpo passa pela fase kafa ou kafa do período do ciclo mensal do ciclo lunar teoricamente esse ciclo ele acontece na mulher de uma forma muito parecida com o ciclo da lua porque dentro da visão védica a mulher ela é uma expressão da lua na terra o corpo da mulher pelo menos e o homem é a expressão do sol no planeta terra bom devagar você vai ao longe e aí é opa segura aí vai ficar meio bateado aí mas ok faz parte da da travessia quando a mulher está no período fértil dela o corpo inchou a maré inchou não é uma palavra muito boa o corpo ele ficou dilce ele ficou suculento suculento é uma palavra com uma condensação menos problemática do que inchado e ele está bem gostosinho ele está bem irrigado fértil para que a vida nasça que é o oposto disso daqui no sentido de que para ter peixe aqui é difícil tem pouca água ok bom mas como é o momento de maré vazante eu acho que até as 10h50 a gente chega ali no ponto que eu gostaria de mostrar para vocês para vocês terem uma ideia do quanto é radical esse processo do ponto de vista visual aqui e o quanto isso ajuda a gente a ter uma perspectiva do que que acontece no corpo da mulher isso não acontece tanto no corpo do homem o corpo do homem como todos os corpos na natureza seja planta seja o que for eles vão ter esse ciclo da lua no sentido óbvio da coisa no sentido objetivo da coisa independente de se está menstruando ou não todo mundo na vida na terra tem mais água em si no período próximo à lua cheia e menos água no período da lua nova que é digamos assim uma outra correlação que a gente pode estabelecer com isso que a gente está conversando mas tanto na lua cheia quanto na lua nova tem esses picos de marés e para o que a gente está falando mais de menstruação na sessão de hoje o que é importante é entender que durante o período fértil o corpo feminino ele fica mais nutrido mais forte mais preparado para inclusive engravidar mas também para fazer atividade física e etc então nos dias da menstruação isso é óbvio mas talvez um pouquinho depois da menstruação também seja adequado para a mulher ficar mais quieta porque tem menos plasma ali ontem por exemplo acreditem em vocês ou não eu estava surfando meio que aqui essa região toda é claro que estava na maré cheia tinha água suficiente para todas essas pedras estarem desaparecidas inclusive aquelas pedras ali do fundo que são um pouco maiores que são pedras marcadoras para quando a maré está subindo ou está mais alta elas já estavam quase todas apagadas mas a gente ainda está um pouquinho longe da como é que é o nome alterada e tal o crowd mas a galera um pouco mais descolada vai surfar no fundão lá que é a parte meio que assim o verdadeiro pico aqui da praia do madeiro porque lá quase sempre tem onda epa se liga aí namastê então quando a gente está do período no final da menstruação até o pico do ciclo fértil isso de um ponto de vista do ayurveda é o período cafa do ciclo hormonal feminino aí eu acho que é o ciclo do estrogênio e depois o outro ciclo que é o ciclo onde teoricamente o corpo engravidou e está se preparando para fazer a anidação que é o óvulo já grudar na parede do útero e começar a ficar mais recebendo nutrição a partir dali isso já é o período pita que é o ciclo da progesterona se o meu ensino médio não me engano se a minha memória do ensino médio não me engano bom então esse esse fenômeno acontece meio que todo mês em mulheres que estão menstruando quer dizer que estão em idade menstrual porque se elas não estão menstruando isso em algum grau acontece também mas não é tão visível por exemplo no sudeste esse ciclo da maré aqui não é tão visível aqui a gente está agora num lugar que vou mostrar pra vocês ali em cima essa região é uma área de proteção ambiental aqui de Tibau do Sul Barra Pipa e é muito bonito lá em cima então e dá pra ver toda essa região que a seguir é chamada de Baía dos Golfinhos de fato de fato a gente acaba vendo muito mais golfinho aqui na Praia do Madeiro do que na Praia do Golfinho mas aqui meio que todo hotel e tal eles escrevem a tábua de maré todo dia porque um dos passeios que as pessoas fazem com frequência é vindo do centro que está mais ou menos a uma distância de caminhada aqui de uns dois quilômetros daqui nossa eu acho que eu nunca andei nisso daqui tão seco impressionante como que a água varia essa área daqui no geral não dá pra caminhar só dá pra caminhar ali por cima via de regra então essa lugar que a gente está indo é chamado de Baía dos Golfinhos que é onde no geral bem cedo eles aparecem a gente muitas vezes vem surfar aqui o sol nasce 5 da manhã né a gente vem surfar e aí a gente descendo a escadaria que puta é uma puta escadaria 60 degraus não sei se dá pra vocês verem daí mas é lá de cima que a gente vem pra descer não é tanto problema agora pra subir na volta principalmente você está carregando a pranchão etc bom então essa questão da do ciclo a princípio a perspectiva do Ayurveda todo mundo como a Vata já disse algumas alguns minutos atrás todo mundo inclusive o homem tem uma relação com a lua cheia e a lua nova né que aí tem todo o papo das títicas já é um papo um pouco mais relacionado ao de outros é um papo um pouco mais técnico digamos assim graus matemáticos geometria etc mas do ponto de vista da nossa sociedade comum a gente tem essa noção de lua cheia e lua nova fácil certo o importante é a gente perceber claramente aqui é mais ou menos aonde eu tendo a surfar via de regra ainda não é exatamente o lugar mas quando está cheia a maré né eu escutei alguém falando aí assistindo menino você sofre em cima das pedras calma calma com calma e quando isso daqui a maré sobe é bem diferente é um outro lugar completamente diferente que nem quando a gente tem aquelas imagens do pantanal como sendo um lugar completamente seco na seca e bem alagado na alta é mais ou menos isso então passamos 15 minutos aí eu acho que até os 20 a gente chega ali no final e aí quando a gente está com o homem e as mulheres também sempre que é o período de lua cheia é um período onde o nosso corpo tem mais plasma para fazer tipo travessia rio teresópolis para fazer essas coisas que são mais triátron sabe esses passeios aonde a gente vai suar muito logo antes desse vídeo daqui não sei se vocês já viram mas a gente gravou o vídeo da melancia que a gente hoje é nosso dia de folga a gente saiu da academia e aí ficou gravando o vídeo da melancia porque está um dia um pouco mais tranquilo então o nosso plasma o nosso uracidato ele tem um ciclo mensal de meio que 28 dias no geral nos livros de ayurveda a gente aprende que um processo de formação do corpo humano acontece em 40 dias isso é uma das visões que no ayurvedês se chama datuparinama aí estamos quase chegando na perna está vendo ela ali ontem eu nadei até ali para investigar ela um pouco hoje a minha esposa perguntou mas você vai nadando hoje eu falei não hoje não tem água para nadar até lá hoje eu vou andando então esse conceito do datuparinama que é o processo de transformação da nossa comida em nosso corpo segundo uma das versões que eu acho que é do txaraki leva 40 dias leva-se 5 dias para você terminar de formar o orassadato a partir do que você comeu e aí depois cada um dos sete datos levando mais 5 dias até que o tema do odysse que é um todo um outro tema no final forma esse conceito de quarentena que de um ponto de vista espiritual e de um ponto de vista de quarentena de imunidade de problemas de vírus e tal é um período que muitas vezes a gente tem segurança de garantir que a pessoa não está contaminada por aquele vírus qualquer dia sai o vídeo do coronavírus mas nesse sentido uma das versões em vez de 40 dias é o de 28 dias o que do ponto de vista natural tem muito sentido porque o ciclo da natureza fundamental na terra ele tem algo em torno de 28 dias no sentido da sete dias para sair da nova para crescente mais sete da crescente para cheia mais sete da cheia para decrescente e mais sete da decrescente para nova estamos quase chegando falta bem pouco está vendo essa pedra olha a altura que ela tem ela deve ter uns 60 centímetros ou qualquer coisa assim mais até um metro deve ter quando isso daqui está na maré cheia toda essa área fica com água ela chega ela não chega até o finalzinho aqui fica uma pedrinha aparecendo mas aqui há umas cinco horas mais ou menos esse lugar todo aquela pedra ali vai desaparecer até a altura da minha cabeça aqui eu tenho um metro e quase um metro e setenta considerando esse nível que a gente está ele vai subir mais de dois metros ou seja até mais ou menos eu de braço esticado vai ter água agora já são 10 e 50 já passou e tal a maré oficialmente já está enchendo mas é só para vocês entenderem de um ponto de vista externo o quanto que a natureza varia em relação ao plasma disponível para a gente e aqui é ali dá para ver pouco é a famosa baía dos golfinhos porque não tem nenhum como é o nome disso hotel ali toda essa área aqui em cima não sei se dá para chegar um pouco mais para frente talvez fique um pouco melhor de mostrar é a área digamos assim de preservação natural aqui está um pouco mais delicado deixa prestar atenção aqui senão o vata vai fazer e não vai ser legal e a gente ter essa visão do nordeste das regiões próximas do equador da flutuação do orassadato no planeta terra é muito interessante porque isso cria uma consciência maior em relação a como que a gente é sem perceber nossa vida de escritório ar-condicionado petróleo e etc como que a gente é impactado pela dinâmica dessa relação gravitacional da lua com a terra e o quanto que isso interfere absurdamente aí a palavra é boa absurdamente na nossa opa quase hein na nossa disponibilidade de matéria fundamental dentro da gente bom então depois de 20 minutos chegamos aqui ao pico da punta do madeiro e agora vai dar pra mostrar pra vocês um pouco melhor ali a outra praia que é a praia do curral ou mais comumente chamada de baía dos morfinos olha só que bonito tem toda aquela área ali em cima que é de reserva e quase lá até o final aquilo é reserva aí chegam mais outras pedras e depois começa uma outra praia que é a praia do centro que é a praia mais badalada e tal mas essa travessia aqui do centro pro madeiro o pessoal só consegue fazer na maré baixa quando é realmente maré baixa quando é a meia lua né tanto na crescente quanto na decrescente aí isso daqui não abaixa o suficiente e meio que ali onde está formando aquela onda agora atrás da nossa grande pedra ali é onde rola realmente o surf daqui do madeiro pra galera que surfa mais lá na outra ponta é a lajinha de pipa que é onde muito da galera local lá do centro vai surfar e remando lá de baixo da praia até aqui no geral dá uns 3 minutos tem momentos onde a onda que fica clássica a ela agora aparecendo e essa onda ela vem lá de trás onde está aparecendo aquela onda lá atrás agora e ela junta não é todo dia que acontece isso vai lá algumas vezes no ano acontece essa onda ela começa aqui atrás isso tende a acontecer só quando a onda está mais forte e a maré está cheia e ela sai daqui de trás a pessoa fica uma hora não um minuto um minuto numa onda é muito tempo surfando e sai lá naquelas barraquinhas que dá pra ver lá no fundo e aí depois você tem que remar de volta cara dá pra cantar o astanga redar inteiro capítulo 1 na volta que tipo dá tempo bom então esse foi o rolê da praia do madeiro praia dos golfinhos ciclo da menstruação da mulher ciclo do plasma no corpo humano e a pedra do jacaré ali que é o nosso digamos assim a nossa boia sinalizadora do nível ó tá entrando uma onda maneira ali acho que eu vou pegar a prancha aqui ó acreditem pessoal ali embaixo tem muita água não é perigoso mas conforme a maré vai mudando e muda bem rápido isso daí rapidamente essa área onde a água tá chegando aqui ó daqui a meia hora onde eu tô a água já vai tá aqui é muito rápida é impressionante então tá na hora de voltar porque a gente levou uns 20 minutos pra chegar aqui e pelo menos uns 10 15 vai levar pra voltar Namastê